Fui um louco em te amar Fui um louco em te querer Tu mataste o meu amor Tu mataste o meu viver Fui um louco em te querer Fui um louco em te querer Agora fico vagando Dias e noites Agora vivo sofrendo Por te fingir Agora não tem remédio Sou reto a morrer Fui um louco em te querer Fui um louco em te querer Já sofri por seu amor Tu não soube compreender Vou deixar-te para sempre Nunca mais direto em te querer Fui um louco em te querer Agora fico vagando Fui um louco em te querer Fui um louco em te querer Fui um louco em te querer Obrigado.